Bom, eu acabei de tomar meu banho e aí eu vim aqui, né? Porque eu tava pensando num negócio, que eu falei, eu preciso dar uma comentada lá com elas, porque acho que todo mundo vai concordar comigo. Mulher, seja em qualquer lugar deste planeta, que sá dessa galáxia, sei lá de onde, a gente dissimula, viu, homens? Mulher dissimula? Sim, mulher dissimula. Mulher manipula? Sim, mulher manipula. Mulher mente? Sinto lhe informar, homens do meu planeta Terra. A gente mente pra cacete, tá? Ah, mas Fernanda, ela é evangélica. Mulher mente. Ah, Fernanda, mas ela é testemunha de Jeová, dissimula. Ah, mas ela é católica. É mulher? A gente é assim. Não adianta, eu sei que tem umas pastoras que vão aqui ver meu vídeo, vão falar, nossa, mas eu não, eu sou a retidão em pessoa. Aham. Tá dissimulando na hora que fala isso. Tá? Porque a gente gosta de falar que a gente é verdadeira, né? Que a gente gosta de sinceridade e honestidade. Só que a gente não é um poço de honestidade e sinceridade, muito pelo contrário. A gente dissimula a coisa e finge desde o primeiro minuto que a gente encontra o homem. A gente já tá ali fingindo as coisas, porque a gente quer pegar o cabra. Então, a gente finge. A gente finge a fina, a delicada, a culta. Sabe, assim, aquela coisa, aquele poço, né? De bondade. A gente finge. É tudo fingimento, gente. A gente é assim. Não adianta a gente querer pintar o negócio, né? Porque a gente é assim mesmo. Mas, o que eu vim mesmo aqui dizer, porque isso tudo você já sabia. De cola e salteada. Não é novidade pra ninguém aqui. O que eu vim falar é o seguinte. Se você manipula, falseia a mente, aquelas mentirinhas, né? Aquelas mentirinhas ingênuas que a gente faz. Jamais, em tempo algum, confesse esta mentira. Nem pro padre. Nem pro pastor da igreja. Muito pra... Muito menos pro teu gomercinto. Não é pra falar. Morre com você. Do tipo, vai pro túmulo com você. Vai com uma plaquinha no seu caixão. Dizendo, não fui eu. Eu não menti sempre disso é verdade. Não é pra contar, tá, gente? É pra você manter. Nem pra melhor amiga. Nem pra sombra. Pra ninguém, tá? As mutetas que você faz, guarda aí com você. Tá bom? Jamais, em tempo algum, confesse, tá? Agora estou pronta. As pastoras, os pastores podem vir me apedrejar aqui. Que eu tô preparadíssima pra responder todas as perguntas de vocês. Um beijo.